E Grisada Medonha, a gente acabou de gravar um vídeo nessa locação Essa é a gravação, essa locação maravilhosa aí que destruíram tudo e deixando só erosão tomando conta Mas tá valendo pra nós Aqui ó, de coração a gente aproveita até mesmo a destruição do ser humano pra fazer um filme bonito pra vocês Valorzinho de 35 graus, mas agora que já ficou bom A gente torrou aí no sol até não dar mais, tava aos 40 graus hoje, todo mundo de terno No inverno a gente vai fazer um filme nadando no gelo de cuequinha A gente morreu hoje, a gente ainda inventou de fazer de terno Assim ó, esse vai ser o nosso próximo vídeo, te liga aí que logo vai estar no canal 1 E assim que a gente postar vocês vão ficar sabendo Ou não Até a próxima Grisada, falou Valeu aí